A partir de 1º de junho, o benefício do Bolsa Família vai ter reajuste de 10%. Exportações brasileiras superaram as importações no mês de abril. E veja também, inscrições para o programa Bolsa Atleta terminam amanhã e ainda nesta edição do NBR Notícias. Bares, restaurantes e lanchonetes que vão receber turistas durante a Copa do Mundo terão selo de garantia da qualidade sanitária. Campanha na cidade-sedes vai incentivar a venda de produtos da agricultura familiar na Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O valor que define a linha de extrema pobreza do benefício do Bolsa Família vai ter um reajuste de 10% a partir do dia 1º de junho. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na quarta-feira em pronunciamento em rede nacional. Hoje, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome falou sobre os novos valores. Com um reajuste de 10%, o valor mínimo do Bolsa Família vai passar de R$ 70 para R$ 77. O aumento vale também para os benefícios variáveis do programa, pagos a quem tem crianças e adolescentes na família. A medida vai beneficiar 36 milhões de brasileiros e começa a valer a partir de 1º de junho. De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o reajuste leva em conta parâmetros internacionais e a manutenção do poder de compra das famílias beneficiadas pelo programa. A atualização vai gerar um impacto de R$ 1,7 bilhão já nesse primeiro ano e de R$ 2,7 bilhões em 2015. Segundo a ministra Tereza Campelo, os recursos já estavam previstos no orçamento. Esses valores cabem no orçamento do Bolsa Família deste ano, já estavam previstos ao longo da discussão que o governo conduziu para o decreto de programação orçamentária deste ano. Então, essa discussão já vinha sendo feita e já estava considerado no decreto de programação orçamentária publicado no início do ano. É, e nesta sexta-feira foi publicada a medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda. De acordo com a nova tabela, ficará isento de pagar imposto em 2016 quem receber até R$ 1.868,22 por mês em 2015. Atualmente, este valor é de R$ 1.787,77 mensais. Para os não isentos, a tabela progressiva mensal ficará assim. Para os rendimentos de R$ 1.868,23 até R$ 2.799,86, a alíquota será de 7,5%. De R$ 2.799,87 até R$ 3.733,19, a alíquota fica em 15%. De R$ 3.733,20 até R$ 4.664,68, 22,5%. E acima de R$ 4.664,68, a alíquota fica em 27,5%. O reajuste é válido para os rendimentos recebidos em 2015, declarados no Imposto de Renda 2016. E no mês de abril, as exportações brasileiras superaram em 506 milhões de dólares as importações. No total, as exportações somaram mais de 19 bilhões de dólares, um aumento de 6,3% em relação ao mês anterior. O mês de maio vai ser dedicado à vacinação dos povos indígenas. A ideia é garantir a cobertura vacinal de aldeias em todo o país. Até 29 de maio, 180 mil indígenas devem ser vacinados. Vão ser oferecidas 249 mil doses contra diversas doenças, como hepatite B, paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, gripe e febre amarela. Entre 2008 e 2012, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas ficaram desabrigadas por conta de enchentes e alagamentos. Os dados fazem parte da pesquisa de uma pesquisa divulgada pelo IBGE esta semana. De acordo com a pesquisa, em todo o país, 97,4% dos municípios com mais de 500 mil habitantes tiveram alagamentos. Já as enchentes atingiram 27,7% dos municípios e deixaram 1 milhão e 500 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Para prevenir esses desastres, equipamentos como este estão espalhados por todo o país e fazem o monitoramento do nível dos rios. Os dados são enviados a cada três meses para a ANA, Agência Nacional de Águas, que faz o monitoramento de riscos de enchentes. Essa instrumentação é extremamente importante nos locais porque ela tem a capacidade de coletar, sem nenhuma intervenção humana, dados de nível dos rios, a oscilação dos níveis dos rios, o volume dos rios, em algumas situações até mesmo a qualidade. Também com foco na prevenção, em 2012 foi criado o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Senad. O investimento no local foi de 24 milhões de reais. O centro funciona 24 horas por dia para garantir agilidade na resposta a desastres que possam acontecer em todo o país e reduzir os impactos à população. Nós fazemos um mapeamento das áreas de risco, em vários locais, nas áreas que são chamadas prioritárias, nos municípios prioritários. Então nós temos uma série de dados relacionados a essas áreas com o intuito de obter essa melhor informação das áreas que eventualmente podem ser afetadas por inundações ou enxurradas. Outra ação nos casos de alagamentos e enchentes é a Força Nacional do SUS, acionada para dar suporte aos estados e municípios no atendimento à população. O apoio vai desde o envio do kit de medicamento, que são remédios e insumos materiais médicos, para que possa atender a população afetada. Ao segundo momento é a gente encaminhar uma missão exploratória, que a gente chama, que é uma equipe nossa que senta junto com aquele gestor, avalia todo aquele risco, a população afetada, a rede de saúde e vê quais são as necessidades para poder atender toda essa população em termos de saúde. E o INSS antecipou para o primeiro dia útil do cronograma de maio, pagamentos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade para os beneficiários no estado de Rondônia. A cidade está em estado de calamidade pública desde o último dia 30, por causa das inundações. E os sistemas da Previdência Social para agendamento, perícia médica e consultas aos benefícios estarão indisponíveis neste sábado. A interrupção dos serviços amanhã é em função da manutenção no prédio da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a data breve no Rio de Janeiro. Os serviços da agência eletrônica segurado no site da Previdência Social também estarão indisponíveis. Já a central telefônica 135 irá funcionar apenas para informações em geral, já que os agendamentos não poderão ser realizados. Depois das 20 horas deste sábado, todos os sistemas e os serviços previdenciários voltam a funcionar normalmente. Um projeto da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente estuda onde descartar medicamentos vencidos e que não servem mais. A ideia é orientar desde os consumidores até os fabricantes na hora de jogar fora os remédios. Para manter a saúde em dia, dona Dalva Souza tem uma rotina diária de consumo de medicamentos. Cedo, às 6 horas, 6 e meia, eu tomo dois medicamentos para a tireoide e para a circulação. Logo após o café da manhã, eu tomo um remédio para alguma palpitação que eu possa ter. E fora disso, tomo os remédios para idosos mesmo, cálcio e vitamina. A atenção ao horário de tomar cada um dos remédios é compartilhada com cuidado às datas de validade. A dúvida surge quando é preciso descartar os medicamentos que sobram ou estão vencidos. Eu juntei muito colírio vencido e aberto e não sabia o que fazer. Pus no saquinho, pus no lixo. Para ajudar os consumidores a descartar de maneira adequada as sobras de remédio, o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a Visa, quer implantar um sistema para que esses medicamentos retornem à sua origem, através de toda a cadeia produtiva. É o chamado processo da logística reversa. Os laboratórios, as farmácias, os distribuidores e até mesmo o consumidor final estão envolvidos nesse processo e têm responsabilidade. Começando pelo consumidor. Ele vai ter a responsabilidade de devolver nos lugares adequados os medicamentos que estão vencidos ou que ele não queira mais fazer uso. As farmácias, por sua vez, deverão coletar todo esse material e fazer a entrega à indústria. Ou seja, pela cadeia de logística dessa indústria. Quer dizer, tem empresas que são especializadas na distribuição dos medicamentos para as farmácias. E os hospitais também terão que fazer essa devolução para as indústrias que se encarregarão, então, da distribuição final desses medicamentos. Até o início do mês de abril, o Ministério do Meio Ambiente recebeu propostas de organizações ligadas ao comércio de medicamentos para implantar a logística reversa. Vamos fazer agora uma análise delas, verificar a adequação ao edital e depois chamá-los para solicitar alguma adequação que venha a ser necessária. E a Anvisa também está de olho nos medicamentos chineses comercializados no Brasil. Durante os próximos três anos, a agência vai acompanhar a utilização desses produtos. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. De acordo com uma resolução publicada no último dia 28 no Diário Oficial da União, as formulações da medicina tradicional chinesa não podem ter na embalagem indicações terapêuticas. E os produtos vão ser monitorados. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é Maria Eugênia Cury, da Anvisa. Boa noite, Maria Eugênia. Explica para a gente que tipo de produtos podem ser considerados da medicina tradicional chinesa e por que a Anvisa está de olho nessas formulações. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês. Esses produtos são produtos de origem vegetal e de origem mineral que têm como referência a farmacopéia chinesa. O que significa isso? São alguns tipos de vegetais e de minerais muito específicos que são utilizados há milhares e milhares de anos por uma terapia tradicional utilizada na China que se diferencia muito em alguns momentos daquelas terapias que nós utilizamos aqui no Ocidente. Como os nossos fitoterápicos que são conhecidos, medicamentos, eles, alguns tipos de plantas que a gente utiliza, até são utilizados também por esses produtos. Mas eles têm uma forma de utilização diferente, a formulação é diferente e a lógica com que esses medicamentos são utilizados. Por que essa resolução agora e o que vai mudar? A resolução aparece porque esses são produtos que eles não são considerados nem medicamentos e nem alimentos. Então, até hoje no Brasil, são produtos que a gente sabe que são largamente utilizados e que não tem nenhum tipo de acompanhamento e monitoramento da vigilância sanitária. Já há muito tempo existe um anseio de profissionais que atuam nessa área da medicina tradicional chinesa para que a gente pudesse ter algum regulamento que pudesse dar um respaldo para a utilização desses produtos. Inclusive porque hoje a medicina tradicional chinesa compõe as políticas de práticas integrativas do Sistema Único de Saúde, do SUS, do Ministério da Saúde. Então, a medida vem no sentido de que a gente possa hoje acompanhar o uso desses produtos para ver como é que eles se comportam, que efetividade eles têm tido, se tem produtos que aparecem falsos no meio do caminho, que não são de origem idônea, se eles têm eventos adversos, efeitos colaterais para as pessoas. Então, a proposta da medida é que a gente faça um acompanhamento e nós colocamos algumas regrinhas também. Uma delas, por exemplo, é que esses produtos não vão poder trabalhar com produtos de origem animal no Brasil. Na China se trabalha, no Brasil será proibido por conta dos problemas de risco de contaminação que esses produtos podem gerar. Se o consumidor tiver alguma dúvida, alguma denúncia, como proceder? Nós temos hoje, já está na página também da Anvisa, um link para que as pessoas, tanto o profissional de saúde quanto o usuário, possa entrar nesse link e fazer, nesse formulário, fazer ou reclamação ou falar de algum evento adverso. Essa vai ser a forma como o usuário e o profissional de saúde vai ter de se comunicar com a Anvisa. Obrigada, Maria Eugênia. Renata? Uma chance de realizar o sonho da casa própria. Mais de 300 mil imóveis vão ser oferecidos pelo Feirão da Caixa. O evento imobiliário vai passar por 13 cidades do país até o dia 25 de maio. Quem contratar o financiamento terá a oportunidade de pagar a primeira prestação apenas em janeiro de 2015. Os empréstimos podem ser feitos no próprio Feirão ou nas agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para o financiamento imobiliário da Caixa é de até 35 anos e as taxas de juros são a partir de 4,5% ao ano, variando de acordo com a renda do tomador e o valor financiado. O prazo de inscrições para o Bolsa Atleta já está acabando. Os interessados têm até amanhã, 3 de maio, para participar do programa. Podem se inscrever atletas de modalidades que fazem parte dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos nas categorias Estudantil, Base, Nacional, Internacional, Olímpica e Paralímpica. De acordo com o Ministério do Esporte, as bolsas mensais recebidas pelos atletas variam entre R$ 370 e R$ 3.100. Ao todo vão ser investidos mais de R$ 180 milhões. Todas as informações e os valores do Bolsa Atleta estão no site do Ministério do Esporte. Copa do Mundo. O ministro do Turismo, Vinícius Lages, esteve hoje no Rio Grande do Sul. Ele foi conferir como estão os preparativos para o Mundial. Segundo o ministro, o Brasil ocupa hoje a sétima posição no ranking de destinos que mais atraem eventos internacionais. Em 2003, o Brasil ocupava a posição de número 19. Ainda de acordo com o ministro, visitantes de mais de 186 países já compraram ingressos para acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. 500 mil estrangeiros são esperados durante os Jogos aqui no Brasil. Grupo A, B ou C. Durante a Copa do Mundo, não só os times de futebol vão ter uma tabela de classificação. Os bares, os restaurantes e as lanchonetes que vão receber turistas e torcedores no Mundial foram avaliados de acordo com o risco de contaminação sanitária dos alimentos. A classificação faz parte do projeto piloto da Anvisa, que fiscalizou estabelecimentos voluntários em 25 cidades brasileiras. A categoria mais alta, A, indica que o comércio cumpriu os pontos mais importantes dos 51 critérios de segurança sanitária analisados. O que a vigilância vai observar é na produção desse alimento, se ele está sendo feito de acordo com o que está padronizado, dentro das boas práticas, oferecendo menor risco. Então ela vai observar a qualidade da matéria-prima, a qualidade da água, se o manipulador está usando toca. A primeira etapa do projeto avaliou um total de 2.172 estabelecimentos em 11 capitais que são sede da Copa do Mundo e 13 cidades com potencial turístico. A avaliação mostrou que 19% atingiram a categoria A, 40% ficaram na categoria B e 24% na classificação C. Mais de 15% das lojas avaliadas ficaram em situação pendente e foram fechadas ou estão se adequando. A classificação A chegou a 45% do total de comércios de alimentos nos aeroportos da cidade-sede do Mundial, com exceção do terminal de Manaus, que ainda vai licitar as empresas. A ideia da categorização é que o consumidor, tendo acesso a essa informação, ele possa fazer a escolha. Na segunda etapa do projeto, que termina neste mês de maio, os estabelecimentos participantes vão ser classificados novamente e aí sim receberão o selo da categoria, que deverá ser afixado em local visível por todo o público. Este restaurante em Brasília fica a pouco mais de 2 quilômetros do estádio Mané Garrincha e foi avaliado na categoria A. A gerente do estabelecimento explica que a classificação vai ser importante para atrair clientes durante a Copa do Mundo. Super positivo, até mesmo porque os estrangeiros já têm isso implantado em outros países. Então, com o Brasil fazendo isso, vamos conseguir também que eles observem. As categorias dos restaurantes, bares e lanchonetes estarão disponíveis a partir de junho no site da Anvisa. E os produtos orgânicos do Brasil, como doces, cachaças, café e mel, vão poder ser conhecidos por quem passar pelas cidades que vão sediar a Copa do Mundo. A ideia é apresentar a diversidade da agricultura familiar aqui no Brasil e incentivar o consumo desses produtos entre os turistas. Ivandro é agricultor familiar e sempre participa de feiras por todo o país para divulgar os diferentes tipos de cachaça que ele produz no Rio Grande do Sul. O diferencial é que a bebida tem o selo de produto orgânico. Cachaça orgânica, basicamente, é devido ao trato cultural. Nós não usamos adubo químico, usamos adubo orgânico, não usamos herbicida, a gente faz a capina da lavoura. E nós não queimamos a palha da cana, né? Então, todo um processo de cultivo para se certificar como orgânico. E um projeto vai incentivar a venda de produtos da agricultura familiar durante a Copa do Mundo. Dez das doze cidades-sedes vão contar com a campanha Brasil Orgânico e Sustentável. Ivandro é um dos selecionados para participar do projeto. Assim como outros agricultores que foram selecionados por meio de uma chamada pública, ele vai contar com apoio e espaço gratuito para expor e comercializar o que produz. Copa do Brasil, o turista vai estar querendo conhecer o país, ele vai ter oportunidade de conhecer o produto local, mas vai ter oportunidade de conhecer o produto do Brasil. Há uma curiosidade sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre o Nordeste, os produtos que têm origem europeia, do sul do Brasil, da migração. Esse mix vai estar em todas as cidades-sedes, em todos os quiosques. No total, foram cerca de 130 projetos da agricultura familiar inscritos. E 60 foram selecionados para participar. Ele vai ter acesso a sucos, biscoitos, castanhas, cachaças, vinhos, barras de cereais, mel, ou seja, uma variedade bem grande. Então, cada cidade-sede, o quiosque vai estar localizado num lugar de grande circulação, de grande movimentação dos turistas, perto das festas, dos eventos relacionados à Copa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR. E continue com a gente aqui na NBR.